Vamos falar de um assalto que aconteceu essa manhã, ali na região, próximo ao terminal do Vila Sônia, que deixou os moradores ali, gente, realmente apavorados, viu? Foi cedinho, né? Foi logo às oito, por volta das oito e trinta da manhã, a gente tem aí imagens de câmeras de segurança, né? Mostrando que vai chegar aí a tentativa de um assalto em uma padaria. A tentativa de latrocínio, né? Que terminou com um jovem de vinte e sete anos baleado. Isso aconteceu aqui em Piracicaba, gente, essa manhã de quarta-feira, dia vinte e sete, ali no bairro Vila Sônia. A padaria fica na rua Peixoto Gomide, que é bem pertinho ali do terminal. E isso foi muito cedo, por volta das oito e trinta, oito e quarenta da manhã. As imagens mostram aí os dois criminosos entrando no estabelecimento e um deles aponta a arma para o jovem, que estava no caixa, né, da padaria. No momento também estava ali no local um cliente e o pai do rapaz, que é dono da padaria. Um dos assaltantes, ele puxa um cordão do pescoço do dono da padaria, que seria de ouro, segundo a guarda civil. E em seguida é possível ver o criminoso disparando mais de uma vez contra o jovem e fugindo ali do local. Segundo testemunhas também que estavam ali, né, no entorno. Olha só, gente, imagens impressionantes, né? A vítima teria tentado pegar um revólver e, ao perceber a ação do criminoso, o criminoso reagiu, né, nesse momento. A gente vê ali, certo, né, uma imagem. Volta um pouquinho a imagem lá no momento. Isso, ó, o rapaz, esse que está de boné preto aí, boné escuro, né, ele puxa o cordão, ó, puxou o cordão ali do pescoço do senhor. O comparsa dele, que é o que está de azul, vai lá para o fundo da padaria e é nesse momento que o rapaz de preto, ele dá três, quatro tiros aí na vítima. Nenhum outro rapaz esperava isso, outro bandido aí, porque estava lá para o fundo, né? A situação está complicada ali, viu? A situação está bem complicada no Vila Sona, muitos assaltos. Sim. Não só na Vila Sona, tomou reclamação também de comerciantes na Dois Córregos, a violência muito grande também na Dois Córregos, muito assalto na Dois Córregos. A polícia tem que aumentar aí, a segurança pública aumentar os patrulhamentos, né? É, Neto, eles disseram que o dono da padaria comentou que ele tem o comércio ali há 20 anos no Sônia e essa é a sétima vez que ele é assaltado. Meu Deus do céu. O rapaz que foi baleado, ele foi encaminhado para o hospital HFC e, segundo o hospital, ele está consciente, o estado de saúde dele é estável. Bom, graças a Deus, né? Então a polícia vai investigar para chegar até esses autores, a tentativa de latrocínio. Tchau. 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 Tchau.